Fala galera, beleza? Aqui é a Cris de Santos, vamos que vamos para mais um vídeo? Já começamos aí a todo vapor, olha lá, o Dalminho, vou chegar lá perto, vou mostrar para vocês como que está ficando aqui o tratamento. Estamos dando a primeira mão de massa acrílica, está passando a massa acrílica porque ela é a massa mais rígida, para entrar, por causa do calafetar, para segurar bem, entrar dentro dos buraquinhos do grafiato para ficar bacana. Então eu vou mostrar ali para vocês como que está ficando um negócio show de bola. Olha aqui o grafiato, ainda não fez aqui, olha aqui, aqui já está feito, fez mais cedo. Aí o que acontece, aqui isso aqui vai sugar mesmo, você entendeu? Isso aqui não adianta, isso aqui vai sugar, tem que deixar ela secar bacana de um dia para o outro. E por que a gente aqui resolveu dar a massa acrílica? Por causa da Lá, o Dalmo deixou uns gatinhos aqui, mas na verdade eu que comecei fazendo aqui, parei. Estava fazendo uns testes. Aqui, ele acabou de fazer, está molhadinho. Isso aqui é a marquinha da espessura de massa, olha para vocês verem a quantidade de massa que é nessa primeira de mão. Ela é bem encorpada, tem que vir passando assim e encorpando bastante. Por que a massa acrílica? Porque a massa acrílica é mais rígida, então ela vai secar mais rápido, vai ser um serviço que vai ficar bem melhor. Porque aqui a gente precisa que seca mais rápido do que a massa corrida. A massa corrida, ela é boa, mas é um pouquinho mais lento. E por ter tinta em uma quantidade muito grande, o ideal aqui é passar a massa acrílica para não correr nenhum risco. Mas no acabamento final a gente vem e aplica a massa corrida. Olha lá, vou te mostrar para vocês aqui passando a desempenadeira. Olha aí, reformando o jeito que está ficando. A turma já está quebrando tudo. Fica meio costela, fica ruim. Por quê? Por causa que tem as pedrinhas. E aí aqui vocês sabem. Essa primeira mão... Primeiro de mão, né? É, não consegue ficar uma coisa 100%. Mas ali vai chegar depois no outro dia, vai estar tudo afundado, a maioria, porque vai puxar bastante. Aqui a gente está contando umas quatro demãos de massa mais ou menos para deixar ela bem finalizada aí no ponto de lixa. Olha aí. Não tem muito segredo para poder estar aplicando. Olha aí, quem não quiser textura hoje em dia, tem como acabar com ela, fazendo esse processo. Olha aí, galera. Viu lá o Dalmo falando? Se você tem uma textura na sua casa e você não quer mais, cansou desse grafiato, porque ele já está ficando um pouquinho ultrapassado mesmo, é isso aí que ele falou. Você pode estar resolvendo com massa acrílica. Por que não passar argamassa? A argamassa ela corre o risco de soltar por causa da tinta. A massa acrílica é certeza e garantia que não vai soltar. Viu, galera? Deixa um comentário aí o que vocês estão achando. Deixa suas dúvidas ao decorrer aí dos vídeos. A gente vai tirando as dúvidas de vocês. Falou, galera. Um forte abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fui!